Um, hashtag sexta-feira, sexta-feira de carnaval com a dona Moni à frente do showroom esperando a sua ligação no 22189200, sexta de carnaval 21 horas e hoje na nossa primeira sessão UAU, meu Deus do céu, muita espaçonave, a você que estava esperando a oportunidade de um Honda Zero, fica com a gente porque neste bloco você vai saber do melhor negócio Honda de São Paulo, quiçá desse Brasilzão, aqui ó, na zona norte, para a sua telinha, para a sua folia, para o seu carnaval, para a sua família. E no primeiro bloco, mamãe do céu, sabe o Acorn na última geração, aquele 2 litrão turbo de 192 cavalos de potência, pois é, ele está aqui hoje pronto para você e além dele tem Toyota Hybrid, além dele tem trio de Compass Longitude com Pack Premium e mais um, a bolachinha, aquela última do pacote, uma configuração do Longitude com o Night Eagle. Cara, isso é só o começo, porque além desse, também teve um jetão Comfortline TSI top mais teto. Quer assistir? Vou deixar o card ou fica no final. Quando terminar esse vídeo, vai aparecer para você o show de ofertas de hoje. Não perca, porque agora é hora de ofertas do Máquina! Ah, Thiagão! Saiu que hoje eu vim de Guia 1. Hoje você está demais, hein? Black, Yellow, é isso aí, nas cores do Guia 1. Guia 1, sucesso total de Vigão da Fortinor, estamos juntos. Junto, mano. Maquina, a gente já falou na primeira session, mas quem não viu, isso aí estava top. Hoje não foi show, foi espetáculo. Muito semi novo, muito carro bom, muito filé, tudo, tudo abaixo da tabela FIP, galera. Sem exceção. E não é pouco não. Todos os carros. Tinha uma Toro acima de 15. Honda, Toyota, Fiat, Nissan, Chevrolet, tudo abaixo da tabela FIP aqui na Ronda Fortinor. Não percam, tá? Assiste aí. Falando um pouquinho agora, está explicando por que a gente, você vê, toda semana está entrando bastante usado, né, Thiagão? Porque as trocas estão vindo. Estão vindo por quê? New City está muito legal o carro. Tecnologia, espaço, economia, segurança. Então, como eu falei, esse carro está completando um ano aí. Na idade, o sedã completou um ano e o hatch completa um ano em março, né? Então, quem comprou o carro, está gostando muito, toda a mídia aí, só falando, o carro na estrada faz 18 por litro. Eleito por mais de um veículo, 18 por litro. Eu tenho um, eu uso um e o carro faz aí 10.6 aqui na cidade, na gasolina. Ou seja, então, são números todos aí e os clientes mostram. Então, galera, vale a pena. E ainda aqui na Honda Fortinorte, na linha 23 de 3, por isso está sendo sucesso total, Thiagão, está com 4 mil de bônus. Oi! É isso aí. 4 mil de bônus no New City hatch ou sedã. Tá? Mas não demora. Algumas cores já não tem esse mês. Por quê? O giro está sendo rápido. Você vê, ó. Entrou o Etios na troca. Entrou o Prisma. O Etios entrou na troca de hatch. O Prisma entrou na troca de sedã. E o X35 entrou na troca de HR-V. Eu já vou falar. Aqui mais. Kicks entrou na troca de New City também. Acorde na troca de New Civic. É. Então, galera. Toyota Hybrid na troca de Civic. Civic. Então, galera, você que está aí, aproveita. Por quê? Esse bônus é linha 23 de 3. Lembrando que a linha Touring, já na linha 23 de 3, Thiagão, já vem com o My Honda Connect. A My Honda Connect, você tem todo o conceito aí de tecnologia embarcada. Você monitora o seu carro, diagnóstico do seu carro. Você encontra o seu carro. Tá vendo? Isso ajuda muito em segurança, no seguro do seu carro também, para ficar mais barato. Você liga o carro à distância, você desliga o carro, abre a porta, localiza, pisca. Ou seja, é um app bem legal. Já tem na linha 23 de 3, na linha City Touring. Então, você que está aí. Esses 4 mil de bônus, Thiagão, você pode usar de desconto no carro. Muitos clientes ontem vendemos 3 cities, usaram para pagar documento e IPVA. Ô, Lu. Que legal. Dá uma ajuda boa, né? É, até passou um pouquinho, Thiagão. Mas o Máquina sempre está jogando aí, né? Nossos clientes a serem fiéis a gente aí, né? Ô, Máquina, se eu quiser, por exemplo, proteger o carro, fazer aquela vitrificação, hidratar o couro. Você pode usar esse bônus ou no desconto do carro, ou para o IPVA, ou para o documento, ou para a vitrificação, ou para o acessório, ou de bônus no seu semelho novo. Galera, que louco, Máquina. É isso aí. Aqui na Honda Fortinote é sucesso total. Esse seu bônus você pode usar como você quiser, Máquina. Então, vale muito a pena. Você que ainda não conhece o New Civic, tá? Geração 11, híbrido, tá? Configuração aí, é... Thiagão, é gostoso ver como o pessoal agora está conhecendo o carro e está curtindo o carro. Falando muito bem do carro. A Honda é sensacional. Parabéns por essa grande montadora. Esse New City, ó, lançou. Tudo que chegou praticamente vendeu. Eu consegui comprar essa de um pratinha. Está aqui. O filho único é o último, Thiagão. Então, você que está aí e não conhece um pouquinho, tá? Ele é bem diferente aí de muitos da concorrência. Então, são dois motores elétricos e uma combustão independentes. Então, ele tem um motor a combustão aí de 145 cavalos, 2.0 injeção direta. E você tem um motor elétrico, certo, Thiagão? Certo. De 184 CV. Com torque de 32.1. Caraca! É, máquina. Então, presta muita atenção. Você que não conhece o carro, venha conhecer. Venha fazer um test drive. Você tem? É muita tecnologia. Tenha um test drive no carro. Caraca! Você não vai nem acreditar. Você vai sentar no carro, você não vai... É tão confortável. É tanta segurança embarcada. Honda Sense de última geração. Vem pra cá que a gente vai explicar um pouquinho mais do Honda Sense. Tem os cards aí também. Fora isso, Thiagão, ele tem um sistema de som. Busy. É um som premium com 12 alto-falantes Busy. Caraca! É... 8 airbags. É muita tecnologia embarcada. Então, venha conhecer um pouquinho desse carro aqui que vocês vão se surpreender. Banco elétrico, passageiro e motorista. Uma particularidade que você falou, que é diferente até do mercado hoje, falando em carros híbridos, aqui a gente não tem um carro plug-in, a gente tem um carro que se auto-regenera, é que quando você usa o EV mode, quando você está rodando na cidade, ele usa praticamente em 100% do tempo... Ele tem uma TCU inteligente que ele faz jogar mais a partir do motor elétrico na cidade, para economia, poluentes, pensando em natureza, certo? Porque esse aí é o nosso futuro, entendeu, galera? E ele faz aqui, Thiagão, vou te falar... O cliente mandou uma foto, eu tenho aqui, tá? 22 km por litro na cidade. E... Pelo Inmetro ali, a gente fala de 18, tá? Certo. Mas o pessoal que está usando o carro já está falando em 20, 22 fácil. E ele já sai no elétrico? Então, quer dizer que quando eu dou o pé no acelerador, ele sai com 32 kg no chão? Já sai fritando, máquina. Caraca, mano! E vale a pena porque, você falou um pouquinho do plugin, máquina, legal, bastante tecnologia, só que assim, a gente está numa geração aqui no Brasil que a gente está vivendo aqui totalmente no híbrido. Sim. Por quê? Porque hoje eu tenho autonomia. Então eu não dependo da rede elétrica para abastecer o meu elétrico? Ele vai se reenerar a bateria automaticamente com esse motor elétrico, na frenagem também. Que legal! Certo, é, Thiagão. Você tinha me explicado no... Eu tenho uma autonomia aqui, sabe de quanto? Hã? Entre combustão e motor elétrico? Hã? De quase 800 km. 800 km. Você tem noção disso, galera? Cara, você falou que tinha uma tecnologia embarcada aqui com 60 células de bateria. É, 62 células. Cara, aca, máquina. É, 64 células, duas de 32. Caraca! E as baterias pesam 36. Máquina, é... Tem que conhecer, vem andar nesse carro, galera. Vale a pena. Então, até falando que você falou do plugin, Thiagão, então aqui você não precisa. Ele auto-sugênere as baterias de íon e carrega. Então, você não precisa ficar preocupado. Vamos supor, feriado agora, vai descer para o internal norte. 3, 4 aninhas de trânsito normal, você vai pegar. Dependendo do que você tenha um só elétrico, ele tem um atornamento de 200, 300 km. Caraca! E aí você faz o quê? É. Entendeu? Não seja um carro bom. Sim, sim, sim. Tecnologia de ponta. Mas eu estou dizendo... Mas no cenário... Para um cenário de hoje aqui que a gente está vivendo... A gente não tem uma rede de abastecimento em estrada... Isso, para você usar mais o carro e também não ficar parando, nada. Você vai usar só aqui, ó. Putz, que legal. Galera, vem conhecer. Vem conhecer esse carro. Thiagão, agora eu vou falar uma notícia legal. Olha aí. Vem para esse canto aqui, ó. Eu tive um faturalmentinho extra aí de New HR-V. Então, tem muitos clientes esperando. Então, você que está esperando, ó. O modelo EX, lembra? Que a semana a gente não tinha. Soldado. Não estava fazendo pedido. Faturou. Então, eu tenho branca, prata, preta, cinza, vermelho e azul. Tá? EX, pronta entrega, galera. Aqui na Honda Forte de Norte. Você é maluco, galera. E tem teste de drive também. Máquina, vai ter EX aí também? Tem alguma... Não tenho muitas, mas eu tenho para chegar. Às vezes não tem a cor que você quer, mas pode encomendar. Em março, eu já vou te atender e já vou fazer o pedido e garantir o preço, tá, Máquina? E, ó, para você... Ah, e uma D-Van. Se eu quero encomendar uma D-Van, também pode vir fazer pedido, tá? E eu provavelmente já estar recebendo essa maravilha. Duas Turing. Eu tenho Turing, Tiagão. Turing branca, que é aquela lindona com interior marfim. Nossa. Eu vou ter aqui também na Honda Forte Norte. Que da hora, hein, Máquina? Turing. Ninguém tem, eu tenho. Ó, Máquina, a gente falou, acho que há três semanas do ritmo da Honda Forte Norte. E que os modelos que a gente tinha... É, não para, velho. Você não para. Não para. Não para. O Máquina não para. Os modelos que você tinha chegaram e vendeu. Quem quiser comprar agora, já que você está chegando com um carro novo para o estoque, você quer comprar esse carro e blindar, consegue? Consegue. Falando em blindagem, Tiagão, eu já estou com o City Turing 2323 Cinza Barion. Já está na nossa blindadora, tá? A blindagem, só a blindagem do carro, menos o valor do carro. Só a blindagem do carro, você vai pagar R$ 59,990, Tiagão. R$ 59,990, nível 3A, vidro 19mm, garantia de cinco anos integrado aqui com a gente. Então, eu já tenho um lá na produção. Nio HR-V. Pô, Máquina, você tem aí, eu quero comprar e quero mandar blindar. Show, já tenho vidro tudo pronto. Vidro Fanavi, 19mm, R$ 62,990. Ó, galera. Só R$ 62,990. Então, e aproveita, ó, eu vou ter, mas é muito rápido, Tiagão. Está pintando duas Turing branca aí. Então, você que está aí, quer comprar uma Turing, eu vou ter. Vem aqui no final de semana. Você está vendo a gente, sexta-feira à noite. Amanhã é sábado, a loja está aberta, né, Tiagão? É isso aí, até às 18h20. Às 18h20. E você que não pode vir, porque, cara, eu estou no interior, ou eu não estou com essa disposição de tempo, atendimento digital do 2218-9200 via WhatsApp. Pelo via WhatsApp, eu sei que está na loja, tirar alguma dúvida, vem para cá. Teste e drive em toda linha. Citi, HR-V e New Civic. E os seminovos mais baratos do Brasil. A parte da tabela FIP está aqui, maquinado. E não são qualquer seminovos, só as versões top. Hoje foi só os top. Tem aqui. Hoje foi Turing. Ó, vamos dar um exemplo? Hoje foi Ultra. Olha o que eu tenho aqui. Olha isso. Ninguém tem. Acorde Turing 2018 com 26 mil quilômetros. É só uma palinha, tá? Galera, não deixa de vir. Vem para cá. Tem financiamento com entrada, sem entrada, plano balão. Aqui a gente faz o negócio acontecer. Usados eu pego de todas as marcas. Quilometragem, troca com troco, simples compra. Aqui na Honda Fortinote o negócio gira. O negócio não para, maquina. É acelerado. Fechou? Fechou, maquina. Galera, rua Henrique Felipe da Costa 544. O telefone é 228-9200. É Honda Fortinote e Guia 1 sempre fazendo o melhor para você. Vem! E ó, galera, não esquece, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque sexta-feira que vem às 10h da manhã tem show de ofertas de seminovos e às 21h, 0km na tela do Guia 1. Bom carnaval e até o próximo!